Olá, eu sou o professor Eduardo Arruda e antes de iniciar eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Farmácia de São Paulo pelo convite. Para mim é sempre um prazer participar de um evento como esse, tratando de um assunto tão importante que são as doenças transmitidas pelos arbovios. Bom, ultimamente o grande vilão do Brasil, ele não é mais nenhum traficante de drogas ou algum vilão, algum político investigado pela Lava Jato. Hoje o vilão número um do Brasil quem é? É um mosquito, é o Aedes aegypti, que todos nós conhecemos. Já apareceu até na televisão tocando pandeira nos comerciais do Ministério da Saúde. Um mosquito com menos de um centímetro é o grande vilão do Brasil atualmente. O Aedes aegypti, o termo vem do grego, que quer dizer odioso, desagradável e do latim do Egito. O mosquito surgiu no continente africano e chegou às regiões tropicais e subtropicais a partir do século XVI com o tráfico de pessoas. Foi descrito pela primeira vez em 1762 e o nome Aedes aegypti ocorre desde 1818. Uma informação interessante, em 1955, o Aedes aegypti foi erradicado do Brasil. Nós não tínhamos mais o mosquito circulando, mas ainda tínhamos o mosquito circulando em outros países da América do Sul. E rapidamente, mais ou menos lá por 1967, 1968, o mosquito retornou e hoje ele é encontrado em todos os estados do território brasileiro. O Aedes aegypti possui três fases de vida. Uma fase de ovo, uma fase aquática, que compreende as quatro etapas de larva e de pupa, e uma fase adulta, em que o mosquito chega à sua fase alaga. O ovo do Aedes aegypti, em contato com a água, ele eclode rapidamente, cerca de 10 minutos ele eclode, e libera as suas larvas. Essa larva é móvel, ela se alimenta. A partir das etapas de larva, dos estágios de larva, nós teremos a chamada pupa, que é uma forma imóvel, onde o mosquito vai sofrer a sua metamorfose. E a partir da pupa, nós teremos o estágio adulto, que é o estágio alado do mosquito. Então, alguns ovos darão origem a macho e outros ovos darão origem a fêmea. Esse período, desde o contato com a água até a formação da fase alada, do mosquito adulto, ele dura em média 10 dias. Mas em lugares mais quentes, 7 dias o mosquito já chega à sua etapa, ao seu estágio adulto. Aqui nós temos um slide que mostra os diversos estágios de vida do mosquito, desde o ovo, as quatro etapas de larva, a pupa e a forma adulta. O ovo do Aedes aegypti, ele é preto e é resistente à dissecação. O ovo, ele dura até um ano no ambiente externo. Uma informação interessante, a fêmea do Aedes aegypti, ela não faz a postura dos ovos diretamente na água. Ela faz a postura próxima da lâmina de água. Essa informação é importante porque é na parede dos recipientes que nós encontramos o ovo do Aedes aegypti. É importante você saber disso, pois no momento que você limpa um recipiente, você se desfaz da água parada para controlar esse mosquito, você tem que fazer a limpeza do recipiente, próximo da lâmina dada. A larva do Aedes aegypti, ela é fotofóbica, ela não gosta de luz. É por isso que o Aedes aegypti, ele faz a postura dos seus ovos, preferencialmente em locais sombreados. E o mosquito adulto, ele vive cerca de 30 dias. Alimentação. O macho, ele se alimenta de solução açucarada de origem vegetal. A fêmea também se alimenta de solução açucarada, só que a fêmea, ela faz a hematofagia, ela se alimenta de sangue. Só quem se alimenta de sangue é a fêmea. A fêmea, ela precisa das proteínas presentes no sangue para maturar os seus ovos. No momento em que a fêmea do Aedes aegypti faz a picada, ela inocula a sua saliva. E na saliva do Aedes aegypti, nós encontramos substâncias anestésicas e substâncias anticoagulantes. É por isso que você não sente a picada. E as soluções anticoagulantes, elas servem para que ela consiga ingerir o sangue. E na verdade é uma mão de via dupla, né? Enquanto ela está ingerindo sangue, ela acaba, se estiver infectada, acaba inoculando um dos vírus que nós iremos tratar ao longo dessa aula. A fêmea do Aedes aegypti, ela se alimenta a cada três dias. É o chamado ciclo gonotrófico. E ao final desse terceiro dia, ela vai fazer a postura dos seus ovos. Uma fêmea de Aedes aegypti pode colocar de 100 a 150 ovos. Então se uma fêmea, ela vive em média 30 dias, apenas uma fêmea de Aedes é responsável pela postura de 1.000 a 1.500 ovos durante os 30 dias de vida que ela tem. O nosso amigo Aedes aegypti é um mosquito de hábitos diurnos. Ele pica preferencialmente no início da manhã e no final da tarde. Mas ele é o que nós chamamos de mosquito oportunista. Então se ele tiver a oportunidade de se alimentar em outro horário do dia, ele vai fazer o repasso sanguíneo. Existe um outro mosquito que é bem mais comum que o Aedes aegypti, que são os mosquitos do gênero Culex, que aqui na região sudeste é muito conhecida como Pernilongo. O Culex é um mosquito de hábitos noturnos. O Aedes aegypti faz a postura, a fêmea do Aedes aegypti faz a postura dos ovos, preferencialmente em água limpa. Já o Culex faz em água poluída. O que seria essa água poluída? Água com material orgânico. Hoje nós sabemos que a fêmea do Aedes aegypti também faz a postura próxima de água suja. Então nós já discutimos se realmente existe essa preferência pela água limpa. Então nesse slide nós temos os dois mosquitos, o Aedes aegypti, que é um pouco maior, e o Culex. E o Aedes aegypti possui essas listras no seu tórax, chamados desenhos em forma de lira, que é bem característico e que diferencia os mosquitos do gênero Culex. As formas de controle do Aedes aegypti, nós temos diversas formas de controle. E a mais importante de todas é o chamado controle mecânico, em que busca preferencialmente acabar com o reservatório, acabar com a água parada. É a forma mais importante de controle do mosquito. Temos também o controle biológico, que utiliza organismos que se alimentam dessas larvas, exemplo, peixes que são colocados em lajes de casas, de prédios, e acabam se alimentando da larva do mosquito. E temos também o controle químico. O controle químico passa por inseticida, passa por larvicidas. E aí quando nós falamos de inseticidas, larvicidas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, o pessoal mais antigo assim como eu, era a figura do fumacê. Todo mundo lembra do fumacê, o carro que passava na rua, jogando inseticida, e aí você deixava aberta a sua casa, a fumaça entrava, matava a sua planta, matava o passarinho e não matava o mosquito. Porque quando nós temos inseticida, nós sempre temos que pensar na possibilidade de resistência. Não é que o inseticida provoque resistência, mas o inseticida acaba selecionando entre os mosquitos da região aqueles que são resistentes. Então eles não morrem, acabam colonizando, acabam permanecendo no local, e aí o inseticida, a figura do fumacê, já não tem tanta importância assim. Ele funciona como uma forma de controle complementar. A principal forma de controle, como eu disse anteriormente, é com foco na fase aquática. Tentar evitar que esse ovo entre em contato com a água. Tentar evitar que sejam formadas as lavas, a pulpa, e a partir daí a forma adulta do mosquito. Então os criadores, não basta simplesmente você retirar a água, você tem que fazer uma limpeza da parede do recipiente para retirar esses ovos, e a partir daí coloca os ovos em uma temperatura elevada, diretamente no sol, no solo, para que o ovo consiga ser destruído. O Aedes aegypti é o que nós chamamos de mosquito doméstico. Ele vive próximo do homem, ele é um mosquito muito antropofílico. Então ele vive no pere-domicílio ou no intradomicílio. Ou ele vive perto da sua casa ou ele vive dentro da sua casa. E aqui nesse slide nós vemos, todo mundo conhece os criadores do Aedes aegypti, está toda hora na televisão. Então nessa primeira figura nós temos uma caixa d'água. A caixa d'água é perfeita para o mosquito, como criador, porque normalmente é sombreada, você tem aquela cobertura, você acaba encontrando muito material, matéria orgânica, na parede dessa caixa d'água, que serve de alimento para as larvas. Aqui nós temos recipientes, caixas, panelas, piscina também serve de recipiente, de água parada, forma de criadouro. Temos também pratinhos de planta. E esse aqui, bem interessante, a gaveta do refrigerador. Todos vocês sabem que tem uma gaveta atrás do refrigerador? Eu confesso que não sabia. Até eu fazer essa aula eu não sabia. Depois, quando eu terminei a aula, eu fui olhar a gaveta do refrigerador lá de casa. E nem sob tortura, eu digo, como estava a gaveta do refrigerador lá de casa. Então vocês podem ver que mesmo dentro do seu domicílio, você acaba encontrando recipientes, acaba encontrando criadouros do Aedes aegypti. Existem outras formas de controle. Existe um estudo que iniciou na Austrália. É um estudo multidisciplinar, hoje envolve diversos países, envolve o Brasil também. O laboratório de referência que participa desse estudo é a Fiocruz. E é um estudo que utiliza uma bactéria, a bactéria do gênero Wolbachia. É uma bactéria encontrada na mosca das frutas. E essa bactéria, ela é inserida no vetor, ela é inserida no mosquito. E a sua prole já nasce infectada com a Wolbachia. Então a ideia inicial era de que o mosquito infectado com a Wolbachia, em vez dele viver 30 dias, ele viveria 15. Dessa forma, a quantidade de ovos que a fêmea ia colocar seria menor. Atiraram um lugar, acabaram acertando em outro. Então hoje, estudos mostram que o mosquito infectado com a Wolbachia, ele acaba não transmitindo. A Wolbachia acaba bloqueando a transmissão, principalmente do vírus dengue, mas bloqueia também a transmissão do vírus zika. Existem outras formas, uma mais recente de controle. Uma que está sendo empregada atualmente é utilizando machos de Aedes aegypti esterilizados por radiação. Então esses machos, eles são esterilizados, criados em laboratório. E uma vez esterilizados, eles são soltos. E aí a ideia é soltar uma grande quantidade de machos esterilizados, que eu tenha mais machos esterilizados do que o macho selvagem. E esse macho esterilizado irá copular com a fêmea selvagem. Só que não teremos descendentes a partir desse macho esterilizado. Essa é a ideia inicial. Esse estudo está sendo feito como piloto em Fernando de Noronha. Os dados iniciais, infelizmente, ainda não são muito animadores. A gente esperava uma diminuição de 80% de ovos viáveis. E até agora nós encontramos apenas 35%. Mas ainda está no início. A gente acredita, espera, que realmente no médio e longo prazo seja uma forma também de controle do Aedes aegypti. Por que é importante esse controle? Porque nós sabemos que existe a chamada transmissão transovariana. Então a fêmea infectada com dengue, ela já transmite o vírus para os seus descendentes. Então o mosquito que nasce dessa fêmea infectada, ele já nasce infectado. Nós sabemos que o Aedes aegypti existe de transmissão transovariana do dengue 1, do dengue 2 e do dengue 4. E o Aedes albopictus, que é um mosquito parente, posso assim dizer, do Aedes aegypti, e é muito frequente no hemisfério norte, ele consegue transmitir os 4 sorotipos do vírus dengue. Até agora nenhum animal doméstico foi identificado como reservatório dessas doenças que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Esse artigo é interessante, é um artigo publicado no PLOS ONE, em que mostra que o Aedes aegypti, infectado, ele sofre também, quando ele está infectado pelo vírus dengue. O estudo mostrou que a fêmea infectada, ela coloca menos ovos, ela vive menos, ela se alimenta de forma mais lenta, só que ela é mais ávida por sangue. E mesmo com esses fatores de restrição, nós temos uma epidemia dessas armoviroses, porque nós temos um mosquito de quantidade exponencial. Esse artigo é bem interessante. Foi um artigo publicado agora, em 2016, em março de 2016, que avaliou a competência vetorial para a transmissão do vírus zika em 5 países. Foi um estudo feito no Brasil, nos Estados Unidos, na Guiana Francesa, na Martinica e em Guadalupe. Os resultados foram bem interessantes. Eles mostraram que o Aedes aegypti, no Brasil, apenas 10% tinha a presença do vírus ativo, vírus zika ativo, na saliva. O Aedes aegypti, nos Estados Unidos, apenas 3,3% dos vírus, dos mosquitos, apresentavam uma quantidade de vírus ativa suficiente para transmitir a doença. Se nós compararmos com outro vírus, o vírus chico-múnia, um estudo muito parecido que foi feito em 2014, ele mostrou que 80% dos Aedes aegypti estudados apresentavam o vírus na saliva e 95% dos Aedes aegypti também apresentavam o vírus na saliva. Então, o que está acontecendo? Se apenas 10% dos Aedes aegypti apresentam quantidade de vírus suficiente para transmitir essa doença na saliva, por que nós estamos tendo uma epidemia de zika vírus? Isso foi perguntado para um dos autores do artigo, que mostra aqui nesse slide, o Dr. Ricardo Lourenço. O Dr. Ricardo Lourenço falou, olha, isso permanece uma incógnita. Não podemos descartar a possibilidade de que existam mais vias de transmissão através de outros vetores ou diretamente de uma pessoa para outra por meio de fluidos corporais. Outros vetores, a partir desses outros vetores, diversos estudos estão sendo feitos para tentar identificar outros mosquitos que possam estar transmitindo o zika vírus. Então, esse estudo aqui que foi feito pela Fiocruz de Recife, conseguiu, em laboratório, infectar os mosquitos do gênero Culex com o zika vírus. Segunda etapa do estudo, o que é? Buscar, no ambiente externo, mosquitos do gênero Culex infectados com o zika vírus. Isso é importante? É muito importante. Nós temos 20 vezes mais Culex do que a Aedes aegypti. Então, talvez o Culex seja um dos responsáveis pela epidemia? Não sabemos. Ainda, quando falamos de zika vírus, tudo é muito novo. O vírus chegou há muito pouco tempo no Brasil. Esse artigo, publicado também aqui no Brasil, bem interessante, encontrou quatro saguis e três macacos pregos lá no Ceará, infectados com o zika vírus. Só que eles foram infectados por a Aedes aegypti, a partir de humanos. É o primeiro estudo que mostra, o primeiro artigo, que mostra que primatas do novo mundo estão infectados com o zika vírus. Isso é importante porque os primatas do novo mundo e os primatas do velho mundo possuem estruturas genéticas e suscetibilidade distintas. Então, isso mostra uma possível adaptação do vírus a novos reservatórios. Talvez seja um dos motivos da disseminação rápida do zika vírus nas Américas. Ainda não sabemos, ao certo. Então, falamos um pouco sobre os vetores, principalmente o Aedes aegypti. E agora vamos conversar um pouco sobre os arbovírus. Então, esse termo, o arbovírus, ele surgiu lá em 1930, vem do inglês, artrópole bornevirus. Então, são vírus isolados em artrópios. Eu encontro esses vírus em mosquitos, em carrapatos, em pulgas, em outros artrópios. São originalmente zoonoses, então doenças transmitidas de animais para o homem. O Instituto Evandro Chagas, lá no estado do Pará, que é referência mundial no estudo de arbovirose. Só entre os anos de 1954 e 1998, isolou mais de 180 espécies. E aí, quando nós falamos de arbovírus, o que vem na nossa cabeça? Febre amarela, dengue, oropuxi, maiaro e, mais recentemente, zika vírus e chikungunya. Então, essas são as três famílias dos arbovírus. A família toga viride, onde nós temos o chikungunya. Família baniviride e a família flaviviride. Na flaviviride, nós temos febre amarela, dengue e zika. Então, só por esse slide, vocês podem perceber que o zika vírus, ele é mais próximo do dengue do que do chikungunya. Mas, há um tempo atrás, a grande estrela das arboviroses no Brasil não era nem a dengue, era a febre amarela. Então, se você lembrar as aulas de história, você lembra que o Brasil era infestado por agentes infecciosos. E nós tínhamos muita febre amarela, tínhamos peste negra, tínhamos varíola. E o presidente da República, na época, tentando controlar essas infecções, ele criou o Instituto Manguinhos e chamou o grande Oswaldo Cruz para poder controlar essas epidemias, para poder controlar essas doenças infecciosas. Então, Oswaldo Cruz ficou responsável por controlar esses agentes, primeiramente na cidade do Rio de Janeiro e, a partir daí, em outros lugares do Brasil. E o Oswaldo Cruz, em pouco tempo, ele conseguiu controlar a febre amarela. A febre amarela é um arbovírus, nós temos dois ciclos da febre amarela. Temos um ciclo urbano, que o vetor era o Aedes aegypti, e temos um ciclo silvestre, que o vetor é outro mosquito. Principalmente dos gêneros sabertos. Há muito tempo, nós não temos mais febre amarela urbana do Brasil, mas ainda temos febre amarela silvestre. Em 1902, 984 pessoas morreram por conta da febre amarela no Brasil. Em 1905, o número caiu para 289. Em 1906, apenas 42 pessoas morreram de febre amarela. Isso mostra o papel, a importância do Oswaldo Cruz no controle dessas doenças, inclusive da febre amarela. O último caso urbano, ele ocorreu em 1942. Claro, pessoas ainda são infectadas por febre amarela. Então, entre julho de 2014 e dezembro de 2015, nós temos sete casos relatados, mas todos eles associados ao ciclo silvestre. Então, o vírus, ele não circula mais nas cidades. Hoje, a arbovirose mais importante que nós temos é o dengue. A clínica da dengue foi descrita em 1779. O vírus, ele só foi isolado e caracterizado em 1940. E ele é transmitido por mosquitos do gênero Aedes. Então, Aedes aegypti, Aedes albopitos, Aedes polinési, etc. E é a arbovirose mais difundida no mundo, principalmente por conta da sua morbidade e da sua mortalidade. O que contribuíram para o aumento do número de casos de dengue no mundo? Rápido crescimento e urbanização sem saneamento básico das cidades. Ausência de coleta de lixo, deslocamento, transporte de cargas e de humanos. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, ela disse que para que o Brasil controle realmente essas arboviroses, ele tem que investir muito em saneamento básico. O vírus dengue, ele pertence à família Flaviviride, gênero Flavivirus. E nós temos quatro sorotipos. Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. Temos também genótipos, é como se fossem subtipos desses vírus. Então, o Dengue 1, ele possui cinco genótipos. Nas Américas, eu só tenho genótipo 5. O Dengue 2, eu tenho seis genótipos. Nas Américas, eu tenho genótipo 1 e o genótipo 5. O Dengue 3, eu tenho mais quatro genótipos. Nas Américas, eu tenho o 1 e o 3. E o Dengue 4, eu tenho dois genótipos. Nas Américas, eu tenho apenas o genótipo 1. Por que que é importante? Por que que se fez todo esse estudo para se diferenciar, para se identificar subtipos do vírus, genótipos do vírus? Inicialmente, se buscou se algum subtipo, algum genótipo desse, estaria mais associado às formas graves do Dengue. Mas, até agora, nenhum estudo conseguiu associar essa gravidade a um genótipo específico. Esse aqui, no slide, eu mostro para vocês. Até agora, nenhuma diferença quanto à gravidade da doença foi identificada com esses subtipos do vírus, esses genótipos. Nós temos os quatro sorotipos circulando no Brasil. Mas o Brasil é muito grande. Dependendo do local, da região, nós temos uma frequência maior de um sorotipo e menor em outro. Agora, em 2016, 3.033 amostras foram analisadas para se identificar esses sorotipos, para diferenciar os sorotipos circulantes. E os resultados são esses. No Brasil, os dados consolidados, 90% dos casos, 90% das amostras que foram analisadas para identificar esses sorotipos, 90% eram de Dengue 1. 5,7% de Dengue 2, 1% Dengue 3 e 3,3% de Dengue 4. Se nós analisarmos a região sudeste, por exemplo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, esse ano só está circulando Dengue 1. 100% das amostras que foram identificadas, que foram estudadas, todas elas eram de Dengue 1. No estado de São Paulo, nós temos 84,6% de Dengue 1, 15% de Dengue 2, não temos Dengue 3 identificado e Dengue 4 apenas 0,5%. Minas Gerais, que está passando por uma epidemia de Dengue, hoje, nesse ano, o estado com o maior número de casos de Dengue na região sudeste é o estado de Minas Gerais. Nós temos 97,5% dos casos identificados por Dengue 1, 1,2% Dengue 2, 0,8% Dengue 3 e 0,5% Dengue 4. Só a título de curiosidade para vocês observarem essas diferenças conforme a região do Brasil, lá no estado do Pará, lá no norte, de onde eu venho, 53,8% dos casos são por Dengue 1, 30% por Dengue 2, não encontramos Dengue 3 lá esse ano, e 15,4% por Dengue 4. Então, olha lá, São Paulo apenas 0,5% dos casos por Dengue 4, no Pará, 15% das infecções, dos casos descritos esse ano, por Dengue 4. Roraima, bem diferente. Roraima, o sorotipo que está circulando e é o responsável pelos casos de 2016, é Dengue 4, 100% dos casos associados ao sorotipo 4 do Dengue. O homem é o principal hospedeiro, nós temos transmissão silvestre do Dengue na Ásia e na África, onde nós temos a participação de primatas não humanos, mas aqui nas Américas o reservatório principal é o homem. Todos os sorotipos de Dengue podem provocar a febre clássica do Dengue e a febre hemorrágica do Dengue, mas normalmente as formas mais graves, elas ocorrem em infecções secundárias, principalmente por Dengue 2 e Dengue 3. Ela é uma doença em que a fase aguda dura de 5 a 7 dias, logo depois o vírus é rapidamente controlado pelo sistema imunológico, o organismo ele produz imunidade contra o vírus causador, essa imunidade é permanente, então se você teve Dengue 1, você nunca mais vai ter Dengue 1, mas você pode ter Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. Se você teve Dengue 1 e Dengue 2, você nunca mais vai ter Dengue 1 e 2, mas pode ter Dengue 3 e 4. Esse slide mostra a faixa do globo em que nós temos os casos de Dengue. Então vocês podem ver que aqui na América do Sul, América Central, nós temos risco frequente e contínuo de transmissão do Dengue. A primeira epidemia no Brasil, ela ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1923. Na década de 50, como eu falei anteriormente, o AIDS-Egipte foi erradicado, então se eu não tinha o vetor, eu não tinha mais o vírus circulando, mas eu ainda encontrava epidemias em outros países aqui das Américas, tanto a América do Norte, Central e vários países aqui da América do Sul. Então, próximo da década de 70, nós tivemos uma reinfestação das cidades pelo AIDS-Egipte. Em 1981, nós tivemos uma epidemia em Roraima, com cerca de 12 mil casos. Essa epidemia ocorreu por dois tipos de vírus, o Dengue 1 e o Dengue 4. E esses vírus, eles entraram no Brasil a partir da Venezuela, provavelmente. Em 1986, nós tivemos uma epidemia no Rio de Janeiro, o Dengue 1. Entre 1986 e 1989, nós tivemos diversas epidemias em vários estados do Brasil, como São Paulo, Bahia, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Foram notificados 162.978 casos, mas na verdade nós acreditamos que foram mais de um milhão de casos que ocorreram nesse período, entre 1986 e 1989. E aí, em 1990, chega no Brasil o Dengue 2, também pelo Rio de Janeiro. Foram cerca de 100 mil casos, com mil casos de febre hemorrágica do Dengue e 17 óbitos associados à doença. Em 1999, chega o Dengue 3, também pelo Rio de Janeiro, com um grande número de casos de febre hemorrágica do Dengue. E em 2011, nós tivemos a reintrodução do sorotipo 4. Amazonas, Pará, Roraima, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo também. Então, se próximo da década de 70, esse slide mostra para vocês que nós não tínhamos o vírus Dengue circulando, hoje nós temos os 4 sorotipos circulando no Brasil. Mas, dependendo da região, eu tenho uma frequência maior de um determinado sorotipo frente a outro. E aí, esse dado aqui é bem importante, nos deixou muito preocupados. Brasil registra, em 2015, o maior número de casos de Dengue da história. Então, se nós tínhamos até um programa de controle e possível erradicação do Dengue, infelizmente, foi na direção contrária. Em 2015, nós tivemos recordes de casos de Dengue. Foram 1.649.000 casos notificados. Sendo que desses, 1.026.000 só na região sudeste. Essa tabela, ela mostra a comparação entre 2014 e 2015. Em 2014, nós tivemos notificados no Brasil 589.000 casos. Frente a 1.600.000. Então, quase três vezes mais o número de casos aumentou de um ano para o outro. A região sudeste pulou de 300.000 casos em 2014 para 1.026.000 casos em 2015. E o grande responsável pelo aumento do número de casos da região sudeste em 2015 foi o estado de São Paulo. Em São Paulo, nós tivemos notificados em 2015 733.000 casos de Dengue. São Paulo, só o estado de São Paulo correspondeu a 71% dos casos da região sudeste. Nós tivemos 34.000 casos em Espírito Santo, 189.000 em Minas Gerais, 68.000 no Rio de Janeiro e 733.000 em São Paulo. Ah, mas São Paulo é o estado mais populoso. Então, vamos utilizar um outro conceito que é muito importante na epidemiologia, que é o de incidência. Então, se você analisar o número de casos por 100.000 habitantes, em São Paulo, em 2015, nós tivemos 1.665 casos por 100.000 habitantes. É uma incidência altíssima. Comparado com o Rio de Janeiro, que nós tivemos 417 casos, a incidência da região sudeste foi de 1.200. No estado de São Paulo, nós tivemos 1.665 casos por 100.000 habitantes. Tanto que em 2015, quando nós analisamos os municípios com maior incidência de casos de Dengue, a classificação era a seguinte, como vocês podem ver no slide. municípios com menos de 100.000 habitantes, qual foi o município que teve a maior incidência de Dengue em 2015? Onda Verde, São Paulo. Entre 100.000 e 499.000 habitantes, qual foi o município? Rio Claro, São Paulo. Entre 599.000 habitantes, Sorocaba, São Paulo. Mais de 1 milhão de habitantes, Campinas, São Paulo. Em 2015, os municípios com maior incidência, o estado com maior número de casos foi o estado de São Paulo. E que período do ano nós temos o maior número de casos de Dengue? Principalmente aqui, fevereiro, março e abril. É o período que coincide com o período de chuvas, e aí é formado o criador do mosquito, e assim nós temos o maior número de casos. Essa tabela, ela mostra a comparação entre o número de casos graves em 2014, frente a 2015. Então, em São Paulo, nós tivemos em 2014 201 casos graves por Dengue. Em 2015, já pulou para 625. Dengue com sinais de alarme, 4.989 em 2014, já pulou para 13.074 em 2015. E óbitos, que em 2014 nós tivemos 94, em 2015 nós tivemos 454 óbitos. No Brasil, nós tivemos 963 óbitos causados por Dengue em 2015. Só o estado de São Paulo foi responsável por 454. Então, mais da metade de todos os óbitos que ocorreram em decorrência da Dengue no ano de 2015, ocorreram aqui no estado de São Paulo. E como é que estão os casos de Dengue agora para 2016? Melhorou, piorou? Como é que São Paulo está frente aos outros países, às outras regiões, aos outros estados? Nós conseguimos diminuir os casos? Como é que nós estamos? Essa tabela, ela mostra, é o último boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde. São dados acumulados de 3 de janeiro até 13 de agosto de 2016. Então, essa tabela, ela compara o mesmo período do ano de 2015 com o ano de 2016. São Paulo, nesse período de janeiro a agosto, em 2015, nós tínhamos 711.881 casos de Dengue notificados. Em 2015, em 2016, nós caímos para 202.069 casos. É uma redução muito grande no número de casos de Dengue, comparando 2016 e 2015. Minas Gerais foi o inverso. Em Minas Gerais, em 2014, em 2015, desculpa, nós tivemos 172 mil casos no mesmo período. E em 2016, já pulamos para 525 mil casos. A incidência de casos em Minas Gerais pulou de 555 para 100 mil habitantes, para 2.516 por 100 mil habitantes. Se nós compararmos os casos totais no Brasil, consolidado, em 2015, no mesmo período, nós tínhamos 1.479.950. E em 2016, 1.426.005. Então, uma redução, mas não foi uma redução muito expressiva no número de casos. Em São Paulo, sim. Em São Paulo, nós tivemos uma redução expressiva no número de casos. Tanto que a incidência de casos de Dengue em 2015, que em São Paulo foi de 1.603, em 2016, caiu para 455 em 2016. Praticamente um terço do que foi em 2015. O número de casos de Dengue grave em 2015, no mesmo período, foram de 618. Em 2016, 92. Dengue com sinais de alarme, que em 2015 foram 12.978. Em 2016, nós já tivemos uma redução para 1.107 casos. E os óbitos, claro, vieram junto, a redução. Caiu de 450 até esse período do ano, em 2015, para apenas 82 óbitos em 2016. Então, São Paulo conseguiu diminuir bastante o número de casos de Dengue de 2015 para 2016. E nós, farmacêuticos, temos sim um papel importantíssimo no controle dessas arboviroses e no controle do Dengue, com certeza. E com esses dados epidemiológicos de São Paulo, comparando o ano de 2015 com 2016, nós estamos finalizando a primeira etapa do nosso treinamento, do nosso vídeo. No próximo vídeo, nós iniciaremos falando das manifestações clínicas do Dengue. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho